Bom dia, galera, tudo bem? Está começando mais um Boletim da Manhã aqui na Fone Souza de Rádio, a rádio de motociclista. Sejam todos muito bem-vindos. Você que está acordando, tomando seu café da manhã, bom dia. Você que está acordando para ir para o trabalho, você que está já no trabalho, você que está saindo do trabalho, você que está no ônibus, na estrada, na boleia do caminhão, sejam todos bem-vindos. Obrigado pela sua audiência. E falei aqui, Gui, vamos a previsão do tempo para o dia de hoje. A questão do tempo aí, opa, esse é o mapa aqui, vamos lá, rapidinho. Bom início de semana para todo mundo, excelente segunda-feira, para todos os ouvintes da rádio. Obrigado para os 69 mil ouvintes da rádio, estava vendo agora há pouco na internet ali, né? Bacana, obrigado pela presença. Pessoal, vem, a previsão do tempo para o dia de hoje, vem rapidinho. Temperatura aqui, pessoal, 17 graus em Santa Maria nesse exato momento, na fronteira, em Rio de Janeiro está 16 graus, em Porto Alegre 17, aqui na região de Santa Catarina, Rondonadinha, Florianópolis, bom dia. Está 18 graus em Florianópolis agora e Curitiba também 16 graus. Bom, pessoal, chuva para o dia de hoje, vamos ver o tempo para o dia de hoje na região sul do Brasil. Como é a precipitação? Como é que está? Parece que tem uma chuva chegando, né? Se aproximando ao longo do dia. Chegando aqui, ó. Chego nos horários, 6 horas da manhã até esse horário. Agora está assim, a previsão para mais tarde, às 12 horas da tarde, é isso aqui, ó. Então, a chuva parece que vai se estendendo para o estado do Rio do Sul ao longo do dia. Aqui, ó, às 16 horas, depois às 18 horas e também às 21 horas. Então, hoje, pessoal, de hoje à quarta-feira, parece que a situação é de chuva, tá? Direto. Vamos passar aqui pelos dias, também da semana. Essa é a previsão do tempo nesse horário, 6 horas da manhã, no dia de hoje. Terça-feira vai estar sim, uma chuva bem extensa. Quarta-feira vai estar sim, bem forte chuva na quarta-feira. Então, se o pessoal pensa em trabalhar, já leva o seu guarda-chuva, se prepare para a chuva, aquela chuvinha forte, com ventos fortes na pista, né? E se estende até sexta-feira, quinta-feira, ó, e até sexta-feira. Então, até quinta-feira, olhando aqui no mapa, previsão de chuva para todo o estado do Rio do Sul. A começar por hoje, né? Porque a situação de hoje está assim, amanhã vai estar desse jeito, quinta-feira assim, quinta assim e sexta, parece que dissipa aí. Então, de hoje até quinta-feira, nós temos chuvas previstas para toda a região sul do Brasil. Segundo o nosso mapa aqui do clima-tempo, né? Do vento sky, desculpe. O pessoal do vento sky é um forte abraço, galera que faz com o meteoro, trabalha com meteorologia. Vamos ver aqui os alertas para todo o Brasil, então. Isso seria para a região sul, né? Para todo o Brasil, como é que fica? Vamos olhar o tempo para o dia de hoje, né? Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, o seu sistema de alerta. Então, nós temos aqui chuvas intensas, potenciais, na região norte do país. Então, nessa região aqui, Roraima, bom dia, Roraima, bom dia, Boa Vista, né? E também aqui a Manaus, né? Amazonas, né? Região do norte do Amazonas, temos chuvas forte no dia de hoje. Também nós temos chuvas previstas para a região do... Deixa eu ver aqui, Paraíba, Pernambuco, Vígula do Norte. Temos chuvas aqui na parte litorânea do Nordeste. Bom dia, Nordeste, bom dia para a galera do Nordeste aí. A galera do Espírito Santo também tem uma perspectiva de chuva para o dia de hoje. Então, a provisão de chuva aqui no Espírito Santo, há ventos, costeiros muito fortes e chuva. E uma onda de calor forte na região centro-oeste, está sendo prevista para o dia de hoje. Uma onda de calor que vai do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, e oeste, região oeste do São Paulo e também o norte do Paraná. Então, uma onda de calor forte no dia de hoje, nesses estados que acabei de citar aí. Aí, vocês têm da região centro-oeste até a região sudeste, certo? E região sul também. E nós temos aqui chuva para o Rio Grande do Sul, ó. Chuva prevista, ó. Chuvas intensas previstas para o dia de hoje, então. Tempestades fortes de hoje até quinta-feira. Previsão de tempo bom para o final de semana. Isso é uma coisa boa que a gente pode dizer aí para a galera que está acordando, certo? Certo, pessoal? Então, seria a previsão do tempo hoje, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, e a previsão do Vento Sky, né? Nós temos aí as previsões para o dia de hoje. E também agora vamos às notícias. As notícias para o dia de hoje é essa aqui, ó. Nós temos uma notícia boa para o final de semana. Olha aqui, ó. Para quem gosta de moto velocidade, vai ter a partir do dia 27, na sexta-feira, começa o MotoGP. Transmissão, eu fui ver qual é a empresa. A Fox Sport vai estar transmitindo. O pessoal que tem net em casa aí, o pessoal do YouTube também tem acesso aí, vários acessos clandestinos aí, né? Tem acesso ao MotoGP. Então, aqui está a programação da MotoGP, começa na sexta-feira. Os tempos de largada, né? Na sexta-feira, a partir das seis da manhã. E também na sexta, a partir das dez horas, tem as duas corridas que vão ter lá no grande emprego da Grã-Bretanha. E, pessoal, é emocionante. É melhor que a Fórmula 1, que essa ultrapassagem corre em questão de minutos. E é muito mais emocionante que a Fórmula 1. Eu conselho vocês assistirem. No sábado, a partir das seis da manhã, às dez horas, tem o tempo de largada também. Tempo de posição aí. E é determinado, então, o grid para o GP. E aí, no dia 29, ou seja, no domingo, às nove da manhã, transmissão pela Sport TV, tu assiste aí. Desculpe, Fox Sport. A Fox Sport, tu vai assistir o programa da Terra, o canal da Fox, né? Fox Sport aí. Vai ter, a partir das nove horas da manhã, horário de Brasília, a nossa transmissão pelo GP da Grã-Bretanha. Certo? Quem quiser que eu veja, eu vou ver se consigo os canais aqui para transmitir, deixar na grade da rádio. Você vai acompanhar o GP da Grã-Bretanha de motociclismo, certo? Moto velocidade, certo? Vou deixar um prêmio para vocês aí na rádio, se Deus quiser. Então, tem esse link pronto aí para a galera assistir ao vivo. Muito obrigado pela sua audiência. 69 mil ouvintes na rádio. Eu passo chegando a 70 mil. Vamos chegar até os 100, até o final do ano, pessoal? Passe, pegue o link da rádio, que está passando aqui embaixo, é www.fariçoso.com e passe para os amigos, curte a rádio, chegue aos 100 mil ouvintes até o final do ano. Esse é o grande objetivo que a gente tem na rádio. Já estamos com quase 70 mil. Se você puder passar o link da rádio para os seus amigos, participe das redes sociais, deixe seu like no canal da rádio, deixe sua opinião, mande sua música. Você que tem produção autoral, tem um programa que vai começar na quarta-feira agora, o Freeway. O Freeway é só música autoral de bandas independentes. Então, você tem duas horas só de música independente. Se vier muito material, eu faço para quatro horas. Vou deixar uma galera aí conhecidíssima na internet pela galera que curte o rock and roll. Pessoal, vamos dar um pouco de assunto aqui, saindo da parte da rádio e falando sobre tempo e falando sobre GP. Vamos falar agora de moto, que é que nos interessa, pessoal, que curte moto aí. A novidade que eu tenho para contar para vocês é essa aqui, que veio com uma luva, né? Para o mês de agosto, finalzinho do mês de agosto aí. A BMW, a Harley e a Davis estão com condições especiais em agosto. Eu não ganho nada por isso aqui, pessoal. Mas é a informação que chegou para a gente aqui no caso da Harley Davidson. Toda a linha Softway e Turing está em promoção. No plano, o cliente contará com uma taxa de 0,89% ao mês média, seria o médio aí, entrada de 50% e salto de 12 meses. 12 meses para pagar. Se você entrar com metade do dinheiro, paga em 12 meses aí, tchau, porta-perleva, estou a Harley Davidson. No caso da BMW, deixa eu ver aqui, estou chegando na parte da BMW, os modelos que estão em promoção, o G310GS, o F750GS e o Sport, Sport, né? E o R1250RT. Então, são os modelos da BMW que estão na promoção aí. Aqui, não sei se são as mesmas condições da Harley Davidson, mas entre no seu revendedor BMW, o revendedor Harley Davidson, mais próximo da sua casa e se informe, pessoal, está em promoção e as condições especiais de agosto, está terminando o mês e o agredor que estão até baixando essas condições aí para a galera do Rock & Roll que curte moto, velocidade, moto custom, né? Então, dá um chego, o pessoal gosta de trio também, dá um chego na BMW, na Harley Davidson, está com promoções especiais para o mês de agosto. É a dica que a gente dá aí para a galera do Rock & Roll e está afim de comprar uma moto nova, tem dinheiro em cash, tu paga 50% e paga em 12 meses, cara, a Harley Davidson. Bacana, eu curti isso aí, fiquei sabendo dessa história aí e eu reforço aí para a galera que está afim de comprar sua moto nova, zero Harley Davidson, né? Pessoal que tem condições aí, não é todo mundo nenhum que mero mortal que nem eu, né? Estou lá com felizão com a minha Honda, 550X, CB, 550X, eu preciso até uma moto que eu já sou diferente, mas cada um é cada um. o melhor moto que tem é aquela que você se sente bem, cara. Passando aqui na parte da página da rádio, você pode ver a parte da rádio que tem a festão da Raider Pub, infelizmente não podia contar com visita em casa, mas o pessoal foi, foi bacana, todo mundo curtiu aí, foi a festa do Rock & Gall, o Tributo ao Rock & Gall encheu de gente lá, um forte abraço para a festão da Raider Pub, aí, um abração para todo mundo. Aqui, pessoal, só para relembrar, pessoal, a parte de eventos que eu vou falar de tarde, a partir das 18 horas de hoje, então tem aí todos os eventos cadastrados em ordem cronológica, ou seja, pelas datas, daqui até o final do ano, até o ano que vem, tem evento cadastrado lá, então você chega aqui, deixa eu dar uma olhada assim para você organizar o evento que você quer ir. Por exemplo, tem essa aqui, a Terça Clandestina, um abraço para a galera do Motoclube Clandestino, lá de Canoas, mandou seu cartaz, aí tem show de banda na terça-feira, Pirata Jack, Clássico Rock, entrada franca, cerveja, petiscos, está aqui o endereço, está aqui o endereço mapa também, que é importante para você botar no seu GPS aí e curtir uma festa bacana, certo? É o que a gente dá para a galera da Fari Souza e B Rádio, a rádio do Motociclista, essa rádio é de vocês, não é minha, em homenagem a vocês, clica aqui no layout da rádio do cantinho aqui, vai encontrar aí músicas clássicas do rock and roll, que embala muita festa aí da galera, certo, pessoal? Então, eu dou a dica para vocês de entrar no site da rádio, se informar direitinho, tá? Um excelente dia, um excelente início de semana para todos vocês, é o que a gente deseja aqui na Fari Souza e B Rádio, a rádio do Motociclista, diretamente de Santa Maria do Sul, para todo o Brasil e o mundo, um excelente dia, que foi o gringo da Fari Souza e B Rádio, entra aqui nos links da rádio, nas redes sociais, deixe seu like, deixe sua opinião, face da sua cidade, o nome do seu motoclube, motogrupo, conta a sua história, tá? Você que tem trabalho autoral que está me assistindo, então, da quarta-feira, às oito horas da noite, desculpe, às dez horas da noite, tem um evento chamado Freeway, tá? Então, vai ter um programa dentro da rádio, só sobre música autoral, duas horas de música autoral, então, você que está me assistindo, tem o seu trabalho autoral, tá? Mande para o e-mail da rádio, que é farisoulsmc.com, e a gente vai estar divulgando a música da sua rádio gratuitamente, podendo na programação da rádio também, não vai ficar só nesse programa não, vai estar na programação da rádio aí, o programa está passando agora, a música da Brie Socks, na Nanau, que é uma banda autoral, particular, independente, o cara está lá, mandou a rádio, mandou o programa, está programando a rádio, vai participar, mas estreia sempre na Freeway, então, assista lá, dez horas da noite, quarta-feira, Freeway, vou deixar começar a divulgar aqui para vocês os layouts aí, para a galera dar uma chance, um espaço na mídia aí, para a galera, que tem programa, tem música autoral, e é uma banda independente, certo? Pode abraçar a todos, Apareção Zibi Rádio, Gringo, Santo Amor, Rio Grande do Sul, deixe seu like, e fui, valeu!